Hoje, uma pessoa muito especial vai pregar aqui. Eu quero chamar a Raquel. Vem cá, Raquel. Aê! Faz mais uma salada de palmas aí. Isso aí. Se você não conhece a Raquel ainda... Quem já viu a Raquel fazendo em algum momento aqui? Deixa eu ver. Tá? A Raquel, ela trabalha aqui durante a semana. Ela faz parte da equipe ministerial do Flow. Ela tá no seminário, tá no primeiro ano. Participou do Telos. Ela é uma menina de Deus. Primeira vez que ela vai pregar, olha só. E é uma benção, um privilégio estar aqui. Porque eu cuidei dela quando ela era adolescente. Agora que ela é jovem, ela trabalha comigo. Ela achou que ia se livrar de mim nos jovens. E aí veio trabalhar comigo, olha só. Tá? Então, agora eu vou pedir pra você fazer silêncio. Isso, os caras lá atrás. Olha, a moça gesticulando ainda. Olha. Isso, você mesmo. Isso. Agora, peça atenção. Coloca o seu celular no modo avião que nós vamos voar. Amém? Amém ou não? Amém. Então, faz silêncio aí. Agora não é hora de conversar. Deus abençoe, Raquelzinha. Amém. Gente, tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu lembro quando eu cheguei aqui pela primeira vez. No culto dos adolescentes. Era MEP ainda. E eu lembro que eu sentei mais ou menos aqui. E no primeiro dia que eu vim, era o segredo, né? Na época era segredo, não era wave. E foi muito legal porque conforme os anos foram passando, eu lembro que às vezes eu me perguntava, né? Será que um dia eu vou ter oportunidade de pregar? E eu pensava, não. Acho que se algum dia me chamarem pra pregar no culto lá na PIB, eu vou ter um infarto. Mas cá estou eu. Tô muito feliz. Muito animada. Com expectativa pro que Deus tem pra fazer hoje. Mas queria me apresentar. Eu sou a Raquel, tenho 19 anos. Igual o Tari que falou, eu terminei meu ensino médio em 2022. Terminei o terceirão. E decidi que eu ia entregar um ano da minha vida pro Senhor. E aí eu fui pro Telos, que é a escola de missões aqui da PIB. Fiquei um ano lá, viajei pra vários lugares, conheci várias cidades diferentes do Brasil e fora também. E o Senhor me chamou pra estar aqui nesse tempo, pra fazer seminário, pra estar aqui junto na equipe do Flow. Então, pra começar, eu queria que você aí no seu lugar pensasse agora em uma pessoa, uma pessoa que você se inspira. Alguém que você admira bastante. Pode ser, talvez, um cantor que você gosta, um pregador, não sei, um tiktoker. Pensa aí em alguém, pensa nessa pessoa, compartilha com a pessoa do lado. Fala quem que é essa pessoa que você admira e você fala, cara, essa pessoa, ela é demais. Então, pensa aí nessa pessoa. E agora, eu queria pedir pra você pensar em outra pessoa. Queria que agora você pensasse em alguém que não é tão distante assim de você. Uma pessoa que você conhece os defeitos, você sabe como ela é quando ela acorda de manhã, ou talvez não. Mas alguém que está um pouco mais perto, alguém que não está tão distante assim, que você só vê lá nas redes sociais. E ainda assim, você admira essa pessoa. Então, pensa aí. Talvez seja alguém da tua família, talvez seja alguém que convive com você, talvez seja um amigo. Talvez seja alguém aqui do ministério, não sei. Pensa aí nessa pessoa. E eu queria que agora, você que está conversando, fizesse silêncio. Fala aí. Pede pra pessoa que está do seu lado, prestar atenção. Eu estava bem nervosa hoje durante o dia pra pregar. Mas aí foi chegando perto. Agora não estou mais tão nervosa, mas eu posso ficar nervosa em qualquer momento. Então, vou pedir pra você colaborar comigo. Pra você ficar aí em silêncio. Todo mundo pensou em alguém? Pensou em alguém que você admira bastante? Eu vou compartilhar uma pessoa que eu admiro. Eu admiro muito uma prima minha. Porque ela é uma pessoa íntegra. Eu não sei se você sabe o significado do que é ser uma pessoa íntegra. Essa minha prima, ela é uma pessoa que em tudo que ela faz, ela serve Jesus. É uma pessoa que, quando não tem tempo ruim, ela está sempre servindo na igreja. Mas, além de tudo, dentro da casa dela, com as pessoas que convivem com ela, eu vejo essa integridade. Eu vejo isso porque em tudo que ela faz, ela procura ser como Jesus. E é muito interessante porque, talvez, a primeira pessoa que você pensou aí foi algum cantor. Não sei quantas meninas aí pensaram na Taylor Swift. Nossa, admiro muito. Acho muito legal. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu gostava muito de violeta. Eu assistia todo dia às oito da noite. Eu estava lá assistindo violeta, cantando as músicas. E eu achava super legal. Mas, essas pessoas que a gente vê de longe, a gente não conhece tão a fundo. E essa pessoa que você pensou aí por segundo, não sei se foi a mesma pessoa, são pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos muitas vezes e ainda assim nós admiramos. Por exemplo, a minha prima. E eu acho muito interessante porque, quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente conhece os defeitos, mais a gente conhece as falhas. E quando a gente admira a pessoa, mesmo assim, mesmo conhecendo, é porque existe algo especial nela. Então, hoje eu queria ler com você primeiro, não precisa abrir ainda, mas eu queria ler com você Salmos 15, que diz assim. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, a própria Bíblia fala o que é ser uma pessoa íntegra. A Bíblia fala que para nós vivermos com o Senhor, nós precisamos ser íntegros. E por isso que eu falei da minha prima, é uma pessoa que eu admiro, porque ela é uma pessoa assim. E hoje, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque essa palavra, isso que eu vou compartilhar, é algo que já está no meu coração há bastante tempo. Algumas coisas que o Senhor tem me falado desde o início do ano. E hoje, a gente vai ver a maneira de nós sermos íntegros. Como nós podemos ser íntegros? Como a gente pode ter uma vida de integridade? Por isso, o título da mensagem é Um Compromisso com a Integridade. Então, queria que você abrisse aí sua Bíblia. Agora, quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia aí no seu lugar, faz assim. Ih, gente, tem muita gente que não trouxe Bíblia, hein? Quem não trouxe Bíblia, fala OneFlow School. Ih, gente. Então, abre aí a sua Bíblia em Daniel 1, você que trouxe sua Bíblia. Abre aí em Daniel 1, que nós vamos ler juntos. Vamos lá, vamos abrir. Antes da gente ler esse texto, eu queria te dar um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo nessa época. Não sei quantos de vocês sabem, quantos de vocês já estudaram isso, mas, perto do ano 600 antes de Cristo, gente, tem muita gente conversando, para abrir a Bíblia, você não precisa falar, é só você abrir lá, abrir o teu celular. Vamos lá, faz silêncio. Vamos lá, faz silêncio. Perto do ano 600 antes de Cristo, a maior parte do povo de Deus se encontrava no reino de Judá. Não sei quantos já ouviram esse nome aí, mas eles viviam ali, próximos de Judá, em Judá, enfim. E foi passando o tempo, tinham muitos reis, tinham reis bons, tinham reis maus, mas aquele povo, que era o povo de Deus, se afastou do Senhor. Aquele povo que era, aquele povo escolhido, o povo que servia a Deus, de repente decidiu construir altares, decidiu sacrificar os próprios filhos e decidiu que aquilo que Deus falava de repente não era mais tão importante. E Deus deu muitas chances, como a gente tem um Deus que é muito misericordioso. Ele deu chance para o povo, ele deixou o povo se arrepender várias vezes e ainda assim eles decidiram que eles queriam continuar longe de Deus. E aí, perto desse tempo, perto do ano 600 antes de Cristo, acontece o chamado exílio Babilônico, não sei quantos aí já ouviram, já ouviram falar disso? Alguns? Enfim, o que aconteceu? A Babilônia era um reino, era um império muito forte, muito grande na época e eles decidiram que eles iam conquistar Judá. Então, eles decidiram que eles iam cercar e tomar aquela terra. E aí, o que acontece é que quando eles começam a dominar aquele povo, eles começam a levar as pessoas, os jovens, as pessoas que eram mais importantes para a Babilônia. O primeiro grupo de pessoas que eles decidem levar são as pessoas mais importantes. Então, eram os reis, os príncipes, o pessoal da nobreza. Por quê? Era o pessoal que mandava, era o pessoal que deixava as coisas em ordem. Então, eles levaram essas pessoas e eles levaram um grupo de jovens. Agora, pensa aí, eu não sei quantos de vocês têm entre 15 e 17 anos, mas essa era mais ou menos a idade que Daniel tinha quando ele foi levado. Pensa, você aí com seus 15, 16 anos, de repente um povo invade a sua cidade, invade Curitiba e decide, você que está super aí em alta, você que é da nobreza, você é levado para um outro país, para você ser prisioneiro. Então, agora, pensa nesse contexto, pensa aí você que tem entre essa idade ou você que tem mais ou tem menos, você sendo levado da sua casa, do lugar onde você estava acostumado a viver. E agora, pensando nisso, a gente vai ler o texto, Daniel 1, presta atenção aí, vamos lá, fala assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Agora, presta atenção, versículo 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesasar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Asarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Feche seus olhos, baixa sua cabeça, pensa agora em Jesus e pede para ele falar com você para que nesse tempo realmente tudo que a gente vai ver aqui possa criar raízes no seu coração. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, porque nós temos a Tua Palavra, Deus. Obrigada porque nós podemos aprender tantas coisas com a história. Pai, hoje nós queremos te pedir para que a Tua Palavra, Deus, que é viva, possa falar os nossos corações, Jesus, que eu me calhe nesse lugar, Deus, e só o Senhor fale aqui, Deus. Pai, eu quero te pedir para que cada coração esteja pronto, Deus, para receber aquilo que o Senhor deseja falar, Deus. Que cada coração aqui hoje, Deus, possa ser encontrado pelo Senhor, confrontado por Ti, Jesus, e que possa gerar mudança, Deus, na vida de cada um aqui, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, aqui nesse capítulo 1 de Daniel, esse grupo de jovens, esse grupo de adolescentes, eles não eram comuns, eles eram nobres, eram da realeza, provavelmente, e eles eram muito inteligentes, eles eram de boa aparência, eram cultos, provavelmente eram pessoas importantes e que estavam sendo preparados para governar lá em Judá. Só que eles não foram levados para a Babilônia como prisioneiros comuns, eles não ficaram lá dentro de uma cela, dentro de uma prisão. Não, foi diferente. O rei levou esse grupo e ele falou, agora nós vamos, durante três anos, ensinar e educar esses jovens para que eles possam me servir. Então, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam pegar aqueles que eram os mais novinhos e doutrinar aqueles jovens para que eles tivessem um pensamento igual o da Babilônia. Só que esse era um problema, por quê, gente? Daniel era um homem de Deus, era um adolescente de Deus. Então, no meio de tudo isso, Daniel toma uma decisão. Fala, ali no versículo 4 e 5, fala que o rei designou uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. E ali fala que, então, todos os dias eles seriam servidos com um banquete, provavelmente, porque eles estavam ali no palácio. E parece, em primeiro momento, que é uma coisa muito simples, né? Ah, tudo bem, eles estavam dando comida ali. Só que Daniel, ele decide, ele toma uma decisão que ele não iria comer aquela comida. E ele vai conversar ali com o chefe responsável e ele fala, olha, eu não quero me contaminar com essa comida. Por quê? Porque, provavelmente, o que as pessoas falam é que aquela comida era dedicada aos ídolos, os babilônios tinham muitos ídolos. Então, eles entregavam aquela comida e Daniel não queria se contaminar. Só que, gente, além disso, é muito interessante porque Daniel, ele percebeu que não era só sobre comida. Provavelmente, depois, teriam muitas outras coisas que os babilônios iam começar a colocar como uma rotina para que Daniel se acostumasse com aquilo. para que Daniel olhasse para aquelas coisas e achasse normal. A comida era só a primeira delas. E, para Daniel, quando ele decidiu ali, não, ele tomou a decisão, eu não vou me contaminar, ele decidiu ser íntegro. Ele decidiu que ele, por completo, na vida inteira dele, em tudo que ele fizesse, ele honraria a Deus. E, para ele tomar esse passo, ele precisou ver alguns obstáculos. O primeiro deles foi a comida. Mas, hoje, a gente vai falar, como eu já disse, sobre um compromisso com a integridade. Como a gente pode realmente se comprometer, assim como Daniel, a ser íntegro. Então, para isso, a gente vai ver três coisas, três passos que a gente precisa para que a gente possa ter esse compromisso. E, aqui, quando a gente olha para esse pedaço da história, a gente vê que Daniel, ele não se distraiu. Então, a primeira coisa é não se distraia. Olha para a pessoa do seu lado e fala, não se distraia. Por quê? O que aconteceu? Gente, imagina aí você, adolescente sempre gosta de comer, né? E, aí, imagina todos os dias aquele banquete. Eu fico imaginando, devia ter tudo que é tipo de comida. Devia ter carne, devia ter batata, devia ter... Eu não sei o que eles comiam na época, mas devia ter muita coisa boa. Imagina eles... Gente, adolescente. Pensa aí você que... Imagina você chegar assim e decidir e falar, não, a partir de hoje, pelos próximos três anos, eu só vou comer vegetais e água. Você pode gostar muito, você pode ser muito saudável, não sei quantos aí têm uma vida fitness, mas ainda assim, gente, durante três anos, você só comer isso, era uma decisão muito radical. E, o que eu acho interessante é porque, desde o início, Daniel já percebeu isso e tomou a decisão de não se distrair. Semana passada, aconteceu uma coisa bem engraçada. Assim, não foi tão engraçado, foi meio triste, mas, enfim... Eu fui com um grupo ali da One, lá para o Rio Grande do Sul, a gente foi servir lá, a gente foi ajudar ali o pessoal, a gente foi nos abrigos, tudo mais, e teve um dia que a gente foi limpar as casas. A gente foi limpar as casas que estão cheio de barro, cheio de coisa estragada, e a gente foi ajudar essas pessoas a limpar as casas. E a gente chegou numa casa que tinha casa, assim, e na frente era uma loja, era uma loja de roupa e tudo mais. E, gente, que dó, a mulher perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Mais ou menos 100 mil reais em mercadoria ela perdeu. E nós estávamos lá, e o Yumi estava lá também, e a gente estava lá limpando, tirando as coisas, tirando as roupas que estavam cheias de lama. E aí, a água, gente, chegou até quase o teto da casa. Só que a última prateleira, assim, da estante da loja não foi inundada, não pegou água. E aí, daqui a pouco, a gente ir lá limpando, uma das pessoas da nossa equipe pega um vaso de flor que estava em cima, assim, na última prateleira, e ele fala, gente, olha só, o vaso sobreviveu, que legal. E aí, pegou, entregou, assim, na minha mão e falou, olha que legal. E a gente, nossa, que bênção, a flor sobreviveu. Aí, chegou a dona da casa lá, falou, gente, que bênção, glória a Deus. Né, era crente também. Aí, eu me viro e falo, tá, o vaso sobreviveu a uma enchente, ficou 15 dias aqui e está vivo. Então, beleza, eu vou colocar ali no chão, na hora que eu vou colocar, pá, quebra. Por quê? Porque eu não estava prestando atenção. Eu falei, cara, esse vaso sobreviveu, tudo isso, não vai ser eu colocando aqui no chão que vai estragar. Pois é, estragou. Quebrou, eu fiquei sem reação na hora, eu fiquei olhando, assim, para o chão. Aí, o pessoal da minha equipe já começou a rir e falou, meu Deus, a única coisa que sobrou da enchente você conseguiu estragar, parabéns. Fiquei me sentindo muito culpada, fiquei mal. Mas aí, a dona já da loja lá da casa falou, tudo bem, acontece. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente se distrai, essas coisas acontecem. Quando a gente para de prestar atenção e quando você subestima aquilo que está à sua frente, aquilo que está nas suas mãos, você não percebe. E aquelas coisas que parecem tão pequenas podem dar errado. Eu achei que o vaso estava seguro e não estava. Eu devia ter sido mais cuidadosa na hora de colocar no chão. Por isso, cuide com as distrações. Enxergue aquilo na sua vida, aquilo que você faz no seu dia a dia que te distrai. Porque a comida, igual eu falei, era só uma distração para Daniel. E ele percebeu isso. Ele falou, eu não vou abrir mão da minha integridade nas coisas pequenas. Eu vou me posicionar e eu vou decidir ser diferente. Porque ele não queria ser impedido de ser íntegro. Então, hoje, queria que você aí pensasse o que te impede de ser uma pessoa íntegra. Talvez sejam as rodas de conversa que você tem com seus amigos. Talvez seja o seu TikTok. Talvez sejam os filmes que você assiste. Eu não sei, mas existem coisas, provavelmente, na sua vida que te distraem. E que você pensa, ah, isso nem é nada. Vou escutar essa música aqui, não dá nada. Não, que isso, Deus é amor. Mas cuidado. Porque quando a gente se distrai, quando nós não estamos atentos, acontecem essas coisas. E semana passada, foi muito legal. Não sei quem estava aqui semana passada. Bastante gente. E a gente teve aqui uma dinâmica, né? O Tarek chamou o pessoal aqui na frente para sentar nas cadeiras. E tinha a cadeira ali principal, a cadeira do nosso coração. E o Tarek falou durante a pregação sobre nós colocarmos Deus no lugar principal do nosso coração. E quantas vezes, talvez você, não sei o que Deus falou com você semana passada. Quantas vezes nós nos distraímos e deixamos outras coisas sentarem nessa cadeira. Quantas vezes você está aí fazendo as coisas, vivendo a rotina, até servindo na igreja. E você se distrai e, de repente, tem algo tomando o centro do seu coração. Talvez exista algo, hoje, que está te distraindo aqui. Talvez tenha o teu amigo aí do lado, a cada cinco minutos ele faz um comentário. Talvez seja um jogo aí no teu celular que você não consegue ficar. Ou você tem que ficar rodando assim no Instagram. Não se distraia. Preste atenção àquilo que está acontecendo. Mas, gente, para isso, para você não se distrair e para você perceber quais são as distrações, você precisa investir em um relacionamento. Por isso, o segundo ponto de hoje é, invista em relacionamento. Então, vamos lá. Compromisso com a integridade. Para isso, você precisa não se distrair e investir em relacionamento. Como assim? Daniel era um cara que buscava Deus. Se você continuar lendo ali o livro de Daniel, você vai ver mais muitas histórias. Te incentivo aí, se você não lê a Bíblia, leia aí Daniel essa semana. É um livro curtinho. Daniel, ele cultivava um relacionamento com Deus. Ali em Daniel 2, 17 e 19, diz assim. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. O que aconteceu aqui? O rei, esse mesmo rei que tinha levado eles para a Babilônia, falou assim. Eu tive um sonho e eu quero que todos os sábios da Babilônia, todas essas pessoas aí que são mais importantes, me digam o que foi o sonho e o que significa. Ele não falou nem o que ele tinha sonhado. E ele fala, se ninguém souber me dizer, eu vou mandar matar todo mundo. Imagina o desespero. Eles nem sabiam o que era o sonho. E aí Daniel vai lá, conversa com o rei, fala, rei, peraí, tem a misericórdia. E aí conta que Daniel foi para casa e ele, então, foi até o quarto, falou com os amigos dele. E eles se colocaram em oração, tiveram ali intimidade com o Senhor para entender. E, gente, não é que Deus revelou o sonho. Ele falou o que o rei tinha sonhado. Depois você lê lá, mas não é um sonho normal, não, gente. É um sonho bem bizarro, assim. Uma estátua, enfim. E, mesmo assim, Deus revelou o sonho e revelou o significado também. Daniel nutria um relacionamento com Deus. Daniel, ele não era, ele não simplesmente decidiu não se contaminar por, ah, não, vou fazer isso, vou seguir minha religião aqui. Era muito mais do que isso. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Daniel conhecia a Deus. E é muito interessante a gente pensar que integridade, você ser íntegro, não é uma coisa que você faz para merecer o amor de Deus. Daniel não fez assim, ah, não, eu vou decidir orar aqui, eu vou decidir não me contaminar porque eu quero receber o amor de Deus. Não, ele conhecia a Deus. Daniel, ele tinha intimidade com o Senhor e por isso ele decidiu. Por isso ele decidiu que ele seria íntegro. A integridade, você ter um compromisso em ser íntegro, é uma resposta que você dá a Deus. É você responder a Ele e falar, Deus, eu conheço tanto o Seu amor que eu te respondo sendo íntegro. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a gente hoje, no nosso mundo, existem muitos cristãos que são perseguidos por causa do Evangelho. Existem muitas pessoas que não podem, assim como a gente aqui no Brasil, frequentar uma igreja, assim, no meio da avenida da cidade, da avenida principal da cidade, ter uma igreja. Em muitos lugares essa não é a realidade. As pessoas não podem simplesmente ir. E essa semana eu estava lendo a história, isso é uma história real, uma história que aconteceu, de uma mulher que ela mora lá na República Democrática do Congo e lá ela faz parte de uma igreja perseguida. E ela estava contando o testemunho dela, ela contou, ela frequentava essa igreja, frequenta ainda, ela, o filho de quatro anos e o filho de oito anos. E eles iam lá, é um lugar extremamente muçulmano, então as pessoas perseguem os outros, eles tinham que fazer isso escondido. E aí um dia, ela está lá com os filhos dela na igreja, num dia da semana, estavam tendo culto, numa tenda, não era um prédio, e aí jogam uma bomba, jogam uma bomba nesse lugar, e eles têm que sair correndo, e 17 pessoas foram mortas, quando foi jogada essa bomba. E ela, essa mulher, o nome dela é Neima, não sei como se pronuncia direito, mas enfim, ela conta, que ela ficou muito ferida, e ela foi para o hospital. E ela ficou três semanas no hospital, internada, porque ela foi bem prejudicada, a saúde dela. E quando ela voltou, três semanas depois de ficar internada, ela descobriu que o filho menor dela, de quatro anos, tinha morrido. e ela conta que isso partiu o coração dela. Pensa, você está indo para a igreja, é uma coisa normal, a gente pode vir aqui, como algo que a gente faz na nossa rotina, talvez você até brigue quando teu pai fala para você vir na igreja, e fala, ah, eu não estou afim de ir na igreja hoje. Mas, lá eles foram, por amor, e foram bombardeados. E mais, ela descobriu que o filho dela, de oito anos, quando ela voltou para casa, tinha tido um dos olhos arrancados, e ele ficou cego de um olho. Então, você pensa a situação dessa mulher, que tinha perdido o filho mais novo, e o filho mais velho, tinha ficado sem um olho, por causa de ir à igreja. E aquela mulher fala bem assim, aqueles que nos atacaram, pensaram que deixaríamos de ir à igreja, mas não podemos abandonar o trabalho de Deus por nossas feridas. Seguiremos em frente, Deus vê tudo o que enfrentamos. Então, essa mulher, ela perdeu o bem mais precioso dela, que era o filho. Vocês aí, a maioria tem os pais aí, mas tem muitos de vocês que, nem imaginam como é o amor de um filho. Mas, eu também não tenho filho, né? Mas, eu fico imaginando o quanto para essa mulher deve ter sido difícil. Eu fico imaginando a minha irmã, eu não sei onde a minha irmã está, a minha irmã está por aí, a Paula, e ela, e ela assim, é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. E eu fico imaginando como seria para mim, se eu perdesse ela. Tenho certeza que seria muito difícil. Mas, essa mulher, em frente a tudo isso, ela diz que ela vai continuar, seguindo a Jesus. Ela diz que isso não vai ser capaz de parar ela. E, é muito interessante, porque, nesses contextos de igreja perseguida, as pessoas sempre falam, que, elas não querem que a perseguição pare. Por mais que elas sofram, por mais que, muitas vezes, as pessoas batam nelas, elas falam, que o desejo delas, é que elas possam aguentar, firme, para que elas possam ser fiéis ao Senhor. Então, integridade, voltando, a gente lembrar o que é integridade, é uma resposta ao Senhor. É mesmo no meio das dificuldades, é mesmo no meio dos dias difíceis, você lembrar que o teu relacionamento com Deus, aquilo que você vive com Ele no privado, é isso que vai te sustentar nos dias ruins. É esse relacionamento que você tem com Deus. quando você decide fechar a porta do teu quarto, quando você decide que você não vai passar 10 horas por dia no TikTok ou no Instagram, e você decide que você vai buscar a Deus, é isso que vai te fazer ser uma pessoa íntegra. E é muito louco, gente, porque eu fico pensando na lógica do reino, como a lógica de Deus não é igual a nós. Pensa aí comigo, você é jovem, você é adolescente, ficar 3 anos comendo só vegetal e água, provavelmente o seu físico ficaria igual de um palito, porque você não está comendo proteína, você não está comendo nada que te sustente. Mas a Bíblia conta, olha só que interessante, ali no versículo 16. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, preste atenção, olha o que acontece. Versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então, a lógica de Deus é diferente da nossa. A lógica onde eles deveriam estar fracos, a lógica onde eles deveriam estar debilitados, acontece que três anos eles só se alimentando de vegetais e águas, eles eram aqueles que mais se destacavam no meio daqueles jogos. Mais pra frente, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios 1,18, fala assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas Deus escolheu... Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A lógica do reino nunca foi igual a nossa. A lógica do reino não foi igual a nossa, e não é igual a nossa, nem no tempo de Daniel, nem no tempo de Paulo, nem lá no Congo, nem aqui, nem na minha, nem na sua vida. Porque a lógica do reino é diferente. Talvez você se pergunte, Deus, será que vale a pena as pessoas rirem de mim na escola? Será que vale a pena, talvez, a sua família, que não é cristã ainda, olhe para você e fale, cara, por que, por que, por que que você faz essas coisas? Por que que você gasta tempo indo na igreja? Por que que você decide tirar um tempo para jejuar, para não comer e buscar o Senhor? Talvez isso não faça sentido, mas deixa eu te falar, nem é para fazer, porque a lógica do reino é diferente. A lógica de Deus não é igual a nossa. E vale a pena. Só que só vai valer a pena quando você tiver um relacionamento com Deus. Se você não conhecer a Deus profundamente, se você não conhecer a Deus como Ele sendo um Deus de amor, um Deus que te ama, um Deus que tem graça sobre a sua vida, você não vai ver sentido em simplesmente parar de beijar todo mundo. Porque você vai falar, cara, não faz sentido. Só que quando você descobre um Deus que preenche o vazio do seu coração, você percebe que, na verdade, vale a pena. E é muito interessante porque quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente se parece com Ele. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, toda vez que passo muito tempo com alguém, pego a mania da pessoa de falar. Por exemplo, na One, o pessoal tem um jeito muito específico de falar algumas coisas. E eu já peguei até o jeito deles falarem, porque eu passo tempo com eles. Talvez tenha o teu amigo aí, que fala de um jeito, fala alguma gíria, e você, por passar tempo com Ele, começa a falar igual a Ele. E isso é muito normal, porque você vai passando tempo, você vai virando parecido. Da mesma forma, quando nós passamos tempo com o Senhor, quando nós nos relacionamos com Ele, nós passamos a ser parecidos com Ele. E se Deus é um Deus íntegro, então a gente também vai ser assim. Só que para isso, depois de você decidir não se distrair com as coisas, depois de você decidir ter um relacionamento com Deus, você precisa decidir entregar o seu coração por completo. Então, o terceiro ponto é, entregue seu coração por completo. Vira aí para a pessoa do seu lado, fala para ela, entregue seu coração por completo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é só para você que está aí, chegou há pouco tempo, está seguindo Jesus há pouco tempo. Não. Isso é para você que também já está aqui há muito tempo. E talvez hoje, Deus está te convidando a olhar para o relacionamento que você tem com Ele e fazer algumas manutenções. Talvez hoje, Deus está te convidando a falar, peraí, será que eu tenho entregado o meu coração por completo? E é muito interessante, porque mais para frente, a gente vai ver de novo na história de Daniel. Daniel 6. Texto muito famoso, Daniel na cova dos leões. Fala assim, presta atenção, faz silêncio aí, você que está conversando, está saindo para tomar água. A gente já está indo para o final. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto. Ah, é, Daniel 6.10. No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Nesse capítulo, de novo, já era outro rei, já tinham passado muitos anos, provavelmente Daniel já era um velhinho, e o que acontece? Fazem um decreto de que eles só poderiam adorar ao rei. Eles não poderiam adorar nenhum outro Deus. E Daniel, que já tinha escolhido não se distrair, e que já tinha escolhido ter intimidade com o Senhor, decide que ele vai entregar tudo. Então, ele vai até a janela do quarto dele, se ajoelha e começa a orar com as janelas abertas. E aí, depois que acontece que ele foi jogado na cova dos leões, e Deus teve graça, teve misericórdia sobre a vida de Daniel, e não deixou os leões comerem Daniel. Só que aí, agora você pensa aí, você acha que Daniel sabia que os leões não iam comer ele? Não, Daniel não sabia. Daniel, ele decidiu ser íntegro, mesmo sem saber se aquilo ia dar na morte dele ou não. Ele decidiu se entregar por completo. Ele falou, Deus, ainda que custe a minha vida, eu não vou adorar outros deuses. Ano passado, eu estava na escola de missões, e aí a gente tinha que viver de ofertas. Então, o que as pessoas decidiam ofertar na nossa vida era o que a gente tinha aí para fazer as viagens e tudo mais. E aí, eu lembro que um dia, eu não tinha a minha passagem ainda, a gente estava indo para o sertão, e eu estava bem preocupada, eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Eu não queria pedir dinheiro para os meus pais. Eu falei, não, eu vou depender de Deus. E aí, Deus me fala, você vai pegar o dinheiro que você tem, e você vai pagar a passagem de outra pessoa. Aí eu falei, Deus, não faz sentido, eu não tenho dinheiro nem para a minha passagem de ida e volta, eu vou pagar de outra pessoa? Não faz sentido. Mas Deus falou, Raquel, me obedeça. E eu decidi obedecer, eu falei, tá bom, Deus, fui lá, eu lembro que eu falei com a minha mãe, minha mãe sem entender nada, ela falou, como assim, mas você nem comprou a sua. Eu falei, Deus falou, eu estou obedecendo. E aí, passaram alguns dias, eu fiquei meio nervosa, porque eu achei, gente, vou ser bem sincera, que ia ser num passe de mágica, assim, né, eu ia lá, pagar a passagem, Deus, de repente, ia me enviar um pix com o valor que eu precisava, mas não foi assim. Passaram alguns dias, e eu estava preocupada, e eu me preocupei, falei, Deus, eu não sei, será que eu entendi certo? Será que era para eu ter feito isso? E eu lembro que eu fui orar, eu vim aqui para a PIB, inclusive, a gente estava lá na chácara da PIB, tendo aula e tudo mais, antes de viajar, e a gente veio aqui um dia para almoçar, não sei o que a gente foi fazer, mas, eu lembro que enquanto eu estava aqui, Deus falou comigo, Raquel, não se preocupe, e eu orei, beleza, quando eu peguei meu celular a próxima vez, eu vi que eu tinha recebido um pix, aí sim, de uma menina que eu não conhecia, assim, conhecia assim, que eu já tinha visto aqui na PIB, mas eu não era próxima daquela menina, eu nem falava com aquela menina, ela nem sabia que eu precisava do dinheiro, e ela mandou a quantia exata que faltava, e não era uma quantia baixa não, gente, era bastante que faltava, e aí eu mandei mensagem para ela, muito assustada, eu falei, meu Deus, era exatamente o que faltava, e ela falou, antes de ofertar, antes de eu digitar o valor, eu orei e falei, Deus, quanto a Raquel precisa? e Deus me falou esse valor, e ali eu vi Deus falando, seja fiel, seja íntegra, talvez, nem sempre a gente vai ver esses testemunhos, ou talvez você mesmo, já teve histórias onde você decidiu ser íntegro, e talvez não aconteceu nada, eu li também, hoje durante a tarde eu estava lendo algumas coisas, e uma coisa me chamou muito a atenção, o relato de uma missionária também, que é missionária lá no Congo, e ela fala bem assim, ela começa a contar a história dela, e ela conta que um dia, entraram na casa dela, não vou contar tudo o que aconteceu, porque foi muita coisa, ela descreve as desgraças que aconteceu com ela, mas enfim, bateram nela, foi horrível, ela quase morreu, ela quase foi morta, e aí, para piorar, os caras que invadiram a casa dela, deixaram ela amarrada numa árvore, fizeram uma fogueira na frente dela, e pegaram todo o trabalho dela, de 11 anos, traduzindo a Bíblia, e queimaram naquela fogueira, na frente dela, e aí, ela conta, ela fala bem assim, presta atenção aí, a gente já está indo para o final, você está conversando, cutuca a pessoa do lado, pede para ela fazer silêncio, ela fala assim, eu me perguntava, eu me perguntava, valeu a pena? 11 anos entregues ao ministério, e agora isso? no instante em que pensei isso, o Espírito Santo começou a falar comigo, minha filha, a questão não é vale a pena, a questão é, eu sou merecedor? eu, eu, o Senhor Jesus, que entregou a vida por você, sou digno de que você se sacrifice dessa maneira? e Deus quebrantou o meu coração, eu olhei para cima e disse, sim, vale a pena, pois o Senhor é digno, e ela conclui, quando você faz a pergunta certa, sempre ouvirá que ele é absolutamente digno de qualquer coisa que você faça, ou entregue para ele, Deus é digno das nossas vidas, Deus era digno da vida de Daniel, quando ele decidiu que, não importava se ele iria ser jogado na cova dos leões ou não, quando ele decidiu que ele não iria se contaminar com as comidas, a pergunta não era se valeria a pena, mas se Deus era digno disso, e quando você se relaciona com esse Deus, quando você começa a substituir a maneira que você gasta o seu tempo, você descobre que ele é digno, ele é digno das suas entregas, ele é digno daquilo quando você se sente menor, quando você se sente constrangido, porque as pessoas ficam olhando para você de uma forma diferente, ele é digno disso, e eu queria concluir, a gente já está indo para o final, dizendo que isso não é só sobre uma ação, não é só você dizer, tá bom Deus, eu vou entregar tudo aqui, eu vou, não é só sobre uma ação, não é só sobre o que você faz, mas é sobre onde está o seu coração, talvez hoje você está aqui, você está começando a sua caminhada com Jesus, e você vai decidir que, tudo bem, agora eu vou ser uma pessoa diferente, tudo mais, mas talvez você já tenha decidido isso há muito tempo, talvez você já lhe dere célula, talvez você seja supervisor, talvez você cante no louvor, você está fazendo tantas coisas, e ainda assim, Deus está dizendo, não é sobre uma ação, não é só sobre o que você faz, mas é sobre onde o seu coração se encontra, Isaías 29,13 fala assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam, só é feita de regras ensinadas por homens, Deus não está atrás de palavras bonitas, talvez você aprendeu como orar, talvez você é sentinela, e você já sabe, como você vai orar, de uma forma que as pessoas vão falar, uau, esse cara é muito crente, mas deixa eu te dizer, não é sobre isso, é sobre onde está o seu coração, é sobre Deus olhar para você e falar, Ele não me honra só com as ações, Ele não me honra só entregando dinheiro, ou decidindo que Ele vai orar, ou decidindo que Ele vai parar de assistir besteira, e falar besteira com os amigos dEle, não, é quando Deus olha para o seu coração, nas coisas pequenas, e Ele vê que você é uma pessoa íntegra, não adianta você estar aqui na sexta-feira, vir aqui e pular, bater palma, e durante a sua semana, você não honrar o Senhor, Deus quer que a gente tenha um compromisso de integridade com Ele, Deus quer que você possa como um todo, a sua vida em todas as áreas, ser integral ao Senhor, isso não significa que você não vai errar, não significa que você não vai pecar, você vai continuar sendo pecador, a gente continua sendo humano, mas é você entender que a sua vida, é para a glória de Deus, e que Ele é digno de receber essas coisas, e eu acho muito interessante, a história da viúva e da moedinha, lá no Novo Testamento, e todas as pessoas estavam entregando tantas ofertas, e aquela viúva pobre entrega uma moeda, ela não entregou uma grande quantia, mas ela entregou tudo o que tinha, e Jesus fala que essa foi a oferta de maior valor, porque não era sobre a ação, mas era sobre o coração dela, sobre um coração que entendia que tudo pertencia ao Senhor, porque ela tinha descobrido uma alegria, que por mais que o marido dela tivesse morrido, era maior, e quando a gente vê essas histórias, de pessoas que perderam tudo, de pessoas que perderam seus filhos, de jovens, adolescentes, que foram arrancados da sua cidade, e foram levados para outro lugar, o que fez eles permanecerem íntegros? O que fez eles serem diferentes? O que fez essas pessoas terem as suas histórias contadas? Foi onde estava o coração deles? Quando você conhece o Senhor profundamente, você não vai ficar só atrás de ver aquilo que Ele está fazendo, de unção, você vai estar atrás do caráter de Deus, de ser parecido com Ele, e eu queria que agora você começasse a pensar aí no seu lugar, o que tem feito você não ser íntegro? Quais têm sido as coisas, no seu compromisso com a integridade que tem falhado? Será que você tem se distraído? Será que você tem olhado mais para as coisas ao redor? Será que você tem deixado de ter um relacionamento com o Senhor? Será que você tem escolhido gastar o seu tempo com coisas que não te levam a nada? Porque talvez você esteja aqui se perguntando, qual o propósito da minha vida? E não é só adolescente que se pergunta isso, tem muito pai, muita mãe, muito voluntário aqui que se pergunta isso ainda, Deus, por que eu fui criado? E hoje o Senhor quer te lembrar que você foi criado para ter um relacionamento de integridade com Ele, fica de pé no seu lugar agora, se coloca de pé, e começa a perguntar para o Senhor, no que você tem falhado? Onde você não tem sido íntegro? Onde você tem deixado passar batido? Talvez seja uma luta, e semana após semana você está aqui no apelo, você está aqui falando, Deus, eu quero ser diferente, mas enquanto você não se comprometer e ter uma decisão, você vai continuar nisso. Mas quando você decidir, Deus, eu quero ser diferente, também não vai ser na sua força. Eu a minha vida inteira lutei contra a desobediência, eu sou uma pessoa por natureza bem explosiva, e que gosto das coisas do meu jeito, e quando eu conheci Jesus, Deus começou a me constranger, Raquel, para de falar desse jeito, para de achar que as coisas têm que acontecer do jeito que você quer. E eu era tão constrangida, e toda sexta-feira eu estava aqui, presta atenção aí, você que está de pé, faz silêncio agora. E eu lembro que toda sexta-feira eu estava aqui chorando, e falo, Deus, eu quero ser uma filha mais obediente, Deus, eu quero tratar meus pais de outra forma, Deus, eu quero ser mais comprometida com a minha célula, Deus, eu quero ser mais comprometida com o conteúdo que eu consumo nas redes sociais. E eu tentava, eu tentava, e não dava certo. Até o dia que Deus falou, Raquel, é um compromisso, é um compromisso, é uma decisão que você tem que tomar. E aí quando você decide, o Senhor vai te capacitar, e vai te dar graça, porque Ele fez assim, e Ele continua a fazer. Então hoje eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, e agora perguntasse para o Senhor, Deus, eu tenho me distraído? Talvez você anda tão preocupado com coisas que, Deus está falando, para de olhar para isso, olha para mim, fixa os olhos em mim. Talvez Deus está falando para você, ei, falta ter relacionamento, falta você se colocar de joelho, falta você ter um compromisso em ler a palavra de Deus. Ou talvez Deus está falando, falta você se entregar por completo, falta você entregar seu coração, e dizer, Deus, a minha integridade, a maneira que eu ajo, não é porque eu quero conquistar alguma coisa, mas porque é a minha resposta, porque eu conheci um amor que é tão grande, um amor que se entregou por mim numa cruz, e eu não posso responder de forma diferente, eu não posso responder de outra forma, se não entregando a minha vida para Ele. Então agora, se Deus falou com você, e você entendeu, que existem coisas que você precisa entregar mais uma vez, tem coisas, talvez você já está aqui servindo, talvez você é adulto, talvez você está no flow-in, ou você está servindo nas câmeras, e Deus está falando com você, vem até aqui na frente, se coloca de joelhos diante do Senhor, pode vir você que o Senhor está falando ao seu coração, vem até aqui na frente, se ajoelha diante de Deus, e fala para Ele, Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, eu não quero mais viver a minha vida dessa forma, pede para Ele hoje, deixa o Senhor falar ao seu coração, porque ainda existe mais para a gente conhecer de Deus, ainda existe mais para a gente experimentar, mas não é por isso que nós vamos ser íntegros, mas porque nós conhecemos esse amor, então agora se coloca de joelho, eu também tenho coisa que eu preciso melhorar, também tem coisas que Deus falou comigo, enquanto eu fazia essa mensagem, e Deus falou, Raquel, tem coisas que você precisa ser mais íntegra, então hoje, fala isso para Deus, fala que você cansou de viver a vida desse jeito, e fala isso para Ele, você que está no seu lugar ainda, e você entendeu que você já tem sido íntegra ao Senhor, começa a orar por essas pessoas, começa a orar para que essas pessoas possam ser tocadas pelo Senhor, e que essa decisão por integridade, que essa decisão faça a diferença, mas também não se prende ao seu lugar, às vezes você fica se perguntando, Deus, mas eu faço tantas coisas, eu já sirvo em tantos ministérios, isso não é sinal de que você é íntegro, isso não é sinal de que você tem uma vida de integridade, a única pessoa que vai determinar isso é o Senhor, então fala isso para Ele hoje, ah Jesus, nós queremos colocar Deus, a vida de cada uma dessas pessoas nas Suas mãos Jesus, a vida das pessoas que estão aqui de joelhos Deus, mas a vida daquelas pessoas que estão nos seus lugares, e que o Senhor tem falado, e que o Senhor tem constrangido, mas hoje decidiram que não vão vir até aqui a frente, Deus, independente de onde essas pessoas estão, que hoje o Senhor encontre elas Deus, Pai, eu quero te pedir por aqueles que estão ouvindo isso, em outras plataformas Jesus, aqueles que estão ouvindo de casa, Deus, que essas pessoas também decidam se prostrar ao Senhor Deus, se colocar de joelhos hoje, e falar Deus, eu quero responder ao seu amor com integridade, Deus nos leva a ser uma geração, assim como Daniel, que se comprometeu Jesus, que fez um compromisso com isso, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor levante, Deus, uma geração que é posicionada, uma geração que não se distrai, uma geração que se relaciona com o Senhor, Deus, uma geração que decide entregar tudo, Espírito Santo, nós te pedimos, que o Senhor tenha liberdade para falar nesse lugar, Deus, mas que cada um aqui na frente hoje possa decidir, possa tomar essa decisão, Deus, de pela Tua graça, agir diferente, Deus, que o Senhor possa olhar para cada entrega que está sendo feita aqui, que o Senhor possa olhar, Jesus, para as palavras sinceras que têm saído dos lábios dessas pessoas, e que eles possam encontrar o Senhor, Jesus, que eles possam ter a Tua face, eles possam ver a Tua face, Jesus, que eles possam entender, Jesus, um amor que preenche o coração deles, e dar sentido e significado à vida deles, Pai, então eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui hoje, possa sair dessa sexta-feira, Deus, decidindo que vai Te buscar, Jesus, decidindo que vai honrar o Senhor, Deus, não só nas sextas-feiras, mas todos os dias, Pai, Pai, eu quero Te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar algo especial sobre esses aqui, mas também sobre aqueles que já decidiram ser íntegros, Jesus, que o Senhor possa conservar cada um de nós fiel ao Senhor, Jesus, que o Senhor possa nos achar, Deus, buscando o Senhor todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor é digno, Deus, nós Te amamos nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Amém. E agora eu quero fazer um convite, pra você que nunca tinha entendido quem é esse Jesus, ou talvez você que já está aqui há tanto tempo, peraí, eu vou descer, ou talvez você que já está aqui há tanto tempo, você que já vem aqui toda sexta-feira, mas hoje você entendeu, que você precisa tomar um passo a mais, talvez você nunca tenha entendido o que Jesus fez por você, talvez você nunca tenha entendido que Ele morreu numa cruz, porque Ele queria estar perto de você, porque Ele queria ter um relacionamento, então hoje eu quero convidar você que entendeu isso pela primeira vez, a levantar a sua mão no seu lugar, levanta a sua mão se hoje você está falando, Deus, eu quero tomar essa decisão, Amém, Amém. Levanta a sua mão no seu lugar, pra que você possa decidir e falar, Jesus, hoje eu entendi, que eu fui criado pra estar perto do Senhor, mas o meu pecado me afastou, mas as minhas decisões me afastaram, você que levantou a sua mão, vem aqui pra frente, as pessoas que levantaram a mão, vem pra cá, vem pra cá, porque a gente quer orar com você, a gente quer orar, tem os tios de colete aqui, eles vão orar pela sua vida, então vem pra cá, você que levantou a sua mão, se você quiser se ajoelhar, vem até aqui a frente, e hoje você vai decidir com as suas palavras, dizer que a sua vida é completamente do Senhor, tem mais alguém que quer vir pra cá? Tem alguns que já vieram aqui, mas continua vindo, você que hoje entendeu que Jesus morreu numa cruz, porque Ele te ama, você entendeu que a sua vida pode ser diferente, Amém. agora eu queria pedir pra que você repetisse essas palavras, feche os seus olhos, e repete isso, fala isso pra Jesus, fala Senhor Deus, eu entendi, que eu tô longe do Senhor, eu entendi que eu sou pecador, mas eu preciso do Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz por mim, eu reconheço que eu preciso viver contigo, que a minha vida possa ser sua, eu me entrego nas suas mãos, me ajuda a ser uma pessoa, assim como o Senhor é, em nome de Jesus, Amém, Amém. você que tomou essa decisão, não continue caminhando sozinho, a gente vai ter um QR Code ali, você pode escanear, ou você também pode chegar até aqui, algum tio de colete, e pedir pra que você possa continuar isso, pra você não ficar sozinho, então, escaneia esse QR Code, venha até aqui algum desses tios, e que Deus possa ressignificar a sua história, e que você possa encontrar esse amor, todos os dias, Amém. Glória a Deus, você pode, Glória a Deus, dá uma salada de palmas pra Jesus, você que levantou a sua mão, fica de pé você que levantou a mão, e levanta a sua mão de novo, pra gente ver aqui, isso, ó, você que levantou a mão, entra naquele QR Code, põe o QR Code de novo pra nós, por favor, deixa lá até o fim do culto, isso, entra nesse QR Code, porque a gente quer te conhecer, quando você entrar nesse QR Code, você vai cair num grupo de WhatsApp, e a gente vai te explicar como funcionam as coisas, porque essa oração foi o primeiro passo, você tem que dar outros passos, você tem que conhecer gente de Deus, tá certo? Tá, então se você trouxe o celular, pega lá, aponta pro QR Code, que vai ser bênção, Amém. Quem foi abençoado aí hoje? Deixa eu ver. Vocês estão com frio, eu acho. Quem foi abençoado aí hoje? Deus é bom. Obrigado, Raquel, você é uma bênção, vamos ser íntegros, vamos viver o que nós pregamos, o que nós cantamos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, Amém. eu quero orar por você, não vai embora ainda, a gente vai orar pra encerrar esse culto, depois que encerrar o culto, dá um abraço em quem está do seu lado, quem quiser vir aqui adorar a Deus, com as músicas mais alegres, você pode vir, tá bom? Feche os seus olhos, e vamos orar assim, Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, Deus, porque, hoje nós ouvimos, uma mensagem, que, muda, o nosso ser por inteiro, nós não queremos te adorar da boca pra fora, nós não queremos ter só o nome de cristãos, de evangélicos, de protestantes, seja lá como a gente for chamado, nós queremos ser as mesmas pessoas que nós somos na igreja e em casa também, nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nós não queremos ser hipócritas, pessoas que falam uma coisa e vivem outras, começam isso em mim, começa isso nos meus irmãos, que nós possamos ser íntegros, como Daniel foi, como Noé foi, como Jesus foi, e que essa semana nós possamos viver cheios do Espírito Santo, e cheios da sua integridade, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, se pode aplaudir ao Senhor, bem alto, bem forte, bênção, dá um abraço quem está do seu lado, fala que Deus abençoe a sua vida, seja íntegro, agora nós vamos puxar uma música agitada, tá bom? Então se você quiser vir aqui na frente, pode vir aqui adorar a Deus com a gente, valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto